que briga é essa cara que briga é essa tá achando ruim? se você tiver achando ruim você arruma não toque não não toque em nada tá desenhando é sério? é não mano achei que era a atuação de você eu vim ver olha a outra toda descabelada e não vai falar de mim também não não sei que porra de polícia que manda essa porra pra cá to fazendo a porra to tomalpando alguém matando alguém to não a boca é minha eu falo que eu quero é uma sessão de TPM ai não me vai tá gravindo essa porra da casa nossa cara vai se foder se eu for jogar em cima eu vou guardar é de quem? 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 tô brigando mesmo? pra dar uma garrafa brigando não me dá pra cá que eu tô dando meu chá tô um chá de bosta tem que dar uma garrafa brigando tem que dar uma garrafa brigando tem que dar uma garrafa brigando eu dobrei tudo aí eu chego aqui e minha roupa tá toda jogada eu tenho que cansar ó e eu vou sair da vontade de matar a onda e aí quando eu mato você tem um trollar e entra procura um celular procura uma câmera e cada porra da minha neta só tem um aqui tá lá dentro tá lá lá então vocês tão procurando pra já não, não, a gente tá desenhando quer que eu desenho pra você? caralho, tô jogando pronta, tá meu tênis sumindo você vai de TPM? eu já falei já falei isso aí isso é TPM, cara e sabe pregar atenção aqui você sabe qual é o nome disso? você sabe o nome disso aqui? o nome disso aqui é desorganização isso é desorganização o quarto de vocês é um lindo e você vem aqui zoar também as minhas coisas é organizadas você vem aqui zoar também por quê? o nome aí escutar o quê? tão tudo brabo, imbu você viu que eu dobrei minhas calças tudo embutei ali não tem uma mais aí ó uma tá aqui botei lá lá veio pra cá e com a sua meia aqui também? essa meia é de deva, né? não, não o povo que eu tinha guardado aqui você não sabe nem atuar, não aí ó, preta veja se não é a velha que você dá a velha que você dá a velha que eu tô pra grandeza e cadê a porra do meu cérebro? as brigas estão rindo uma da outra então achei a porra do meu cérebro e cadê o outro feliz? eu queria ter no meu pé? caralho, mano é porque você riu voando o cabelo da outra é bonito? vai se foda assim também assim ó sim, quer que eu vá no seu? primeiramente? em seus cabelos é porque se você quiser você tá achando ruim porque você tá passando muita média a pessoa é estressada a pessoa é estressada é bravo, cara você tá muito é bravo isso é desorganização desorganização vai ser quando eu quebrar esse celular cada um tem que ser responsável cada um tem que ser responsável pelas suas coisas tá brincando não estamos brigando não estamos brigando mas se você quiser brigar a gente briga agora não, sai daqui é não compartilhar é contado é muito só pode dar contado é um pra cada um não dá mais um aí galera, era trollagem só que não vão pensar que era de verdade não porque pra não parecer que a gente realmente tava brigando e que o pessoal não começasse preocupado com os comentários mas era tudo resenha pro vídeo eu me levantei logo eu tava mexendo no telefone e pá 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 somos mais que bros e grito pra lá e grito pra cá e eu sem entender nada eu só me levantei e vi até lá eu vejo para a resenha certo? uhum certo é não é aí tá bem e aí cara casa é minha neguinho essa camisa aqui me deixa um pouco o que? menina? não menina tá viajando tem que ir pra ela cara colar comprou comida foi pra nós vamos comer mas isso é só o saco né cara vamos ali acabou o que tem mais aí pra nós acabou 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 é mano machada a gente come né esse cara é um dos caras que mais come a gente come facebook ontem ele comeu frango cinco vezes no dia só foi foi duas vezes só duas é o que? é você sacaninha o carro dele tá vindo já é sério? é vamos lá e aí mano e aí já vai? já cara não queria que você fosse embora não cara o tapa errei o juízo mas eu gosto de toa vai toa é o sapo aqui é o fresco é gostei da mala dele rosa se complicar o cara é estourado e vai logo chegar eu vou chegar na linha dele rosa caralho mano mano vai se tornar o irmão tá ligado? eu aperrei o ele cara mas eu gosto muito dele de coração cara ele mora aqui então mas vai dar certo é porque ao longo do tempo o cara se se carraquizar é mano vai ficar aí mesmo é mano tá usando é pra tu tá fazendo outra coisa mano vamos jogando ensina a hora de jogar que horas são? sete horas então pronto sete horas você é pra jantando já jantou? não então tá cara eu fui buscar o biscoito e não deu nem tempo porque tinha o The Alk é o que mano? é o que mano? é o episódio do The Alk & Dead é o que mano? todo mundo comeu biscoito mano teve o que? episódio do The Alk & Dead The Alk & Dead biscoito, biscoito, biscoito mano biscoito dá só o saco agora ele pediu mas ele falou cara, dá uma encada caramba, tu não deu um biscoito pro cara, véi era o último biscoito mano caralho tá vendo? não te trouxe um biscoito, mano não, é, só vai continuar, né? parte 2 acompanha The Alk & Dead The Alk & Dead The Alk & Dead mano, tira isso, mano tu lembra do colégio na época do colégio quando tu abriu o salgadinho saia correndo assim salgadinho, salgadinho me dá um pouquinho, um pouquinho vai, 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 vai tava vendo essa loucura pra esse mundo acho que ele queria salgadinho pipoca, mano pipoca também abri a pipoca me dá, me dá, me dá, me dá pego lá, cheira esse meu nome aqui ai, dá teu coma achei que era tá achando que era um negócio importante, cara vai, tipo, a beijo da fera é isso aí, rapaziada quem gostou do vídeo deixa o like se inscreva no canal ativa o sininho na hora que dá com oito minutos